Então bacana, agora que você já sabe como que você faz o cadastro no EGOI, como que funciona essa questão de créditos aí para você estar utilizando e enviando e-mails para a sua lista, agora vamos para o próximo passo, tá? Depois que você faz o cadastro no EGOI, você precisa criar uma lista que é onde vai ficar armazenado os e-mails que você vai capturar. Então simplesmente você vai vir aqui em listas, tá? Eu já tenho algumas listas criadas, mas você ainda não vai ter nenhuma, tá? E simplesmente você vai vir aqui embaixo e vai clicar em criar lista. Você vai dar um nome para essa lista, tá? Um nome para você saber do que se trata. Então eu vou botar aqui lista teste, só para que depois eu possa identificar aqui e apagar ela, mas só para você entender. Escolha um remetente de e-mail, tá? E aqui vai aparecer o e-mail que você cadastrou lá na hora que você fez o seu cadastro no EGOI, tá? Você vai selecionar esse remetente. Todas as vezes que eu encaminhar e-mail para a minha lista, para essa lista específica que eu estou criando, vai aparecer lá como remetente exatamente esse e-mail aqui que eu acabei de selecionar, tá bom? Então canais disponíveis aqui você vai sempre deixar e-mail, tá? Não vai mudar. O idioma pré-definido vai ficar em português e o setor de atividade você vai escolher um aqui que se encaixa com a sua atividade, tá? Eu vou selecionar aqui marketing. O restante é que você não precisa preencher nada, basta você clicar agora em criar lista. Então é bem simples, você criou uma lista. Depois que você cria uma lista aqui, você pode adicionar manualmente algum e-mail que de repente você tenha. Você pode copiar e colar, ou seja, você vai poder exportar e-mails também, mas nesse caso aqui eu não vou exportar e-mail. Eu vou deixar a lista, né, como ela está e o meu intuito é realmente estar capturando e-mails através de páginas de captura, de formulário de captura e de pessoas que vão realmente, né, se inscrevendo na minha lista. Depois que você criou essa lista, você vai criar então formulário, né, um formulário de captura para essa lista, que é a maneira por onde esses contatos vão entrar dentro dessa lista, tá? Então você pode vir até aqui e ir até a lista que você acabou de criar, clicar em formulários, ou ainda você pode simplesmente vir aqui dentro de formulários e clicar em criar, tá? Então eu vou clicar em criar e aqui eu vou poder então selecionar qual é a lista que eu quero adicionar, tá? Então eu escolho a lista que eu quero adicionar esse formulário e vou clicar em continuar. Aí agora eu vou poder então estar criando o meu formulário para aquela lista específica, ou seja, as pessoas vão se cadastrar através daquele formulário e vão entrar nessa lista que eu criei, tá? Você pode criar vários formulários dentro de uma mesma lista, tá? Vamos supor que você queira criar um formulário para oferecer um e-book, um outro formulário para oferecer um curso gratuito, né? E todos eles vão receber os mesmos e-mails depois. Então você pode fazer vários formulários conforme a sua estratégia, tá? E o Egoi aqui ele tem algumas facilidades, tá? Ele já traz aqui para você pronto alguns formulários que você pode depois alterar. Eu tenho aqui uma conta paga, tá? Então talvez aí para você algumas opções de formulário não esteja aparecendo, tá? Então eu tenho aqui a opção de criar algumas páginas de captura. Talvez na versão gratuita não tenha. Eu não sei como está agora, tá? Não cheguei a criar uma conta nova agora. Talvez não tenha. Mas se tiver essa opção aqui funcionando, você pode testar e criar já páginas de captura dentro do próprio Egoi. E depois você pode pegar o link lá e divulgar sem precisar hospedar aí o seu servidor, né? Então essa é uma das facilidades do Egoi. Aqui ele traz vários outros modelos aqui bem bacana. Mas eu não costumo utilizar esses modelos aqui não, tá? Eu utilizo esses modelos simples aqui porque depois eu vou personalizando eles, tá? E geralmente eu utilizo esse primeiro aqui que é realmente o mais simples que tem. Então você simplesmente vai escolher o modelo de formulário que você quiser. Vai clicar sobre ele. Cliquei uma única vez, tá? E depois de você fazer isso, basta você clicar em seguinte, tá? Ele vai te trazer aqui uma prévia de como que vem esse formulário. Depois você altera. E aí você clica aqui em seguinte, tá? Então eu vou te mostrar aqui como que você cria dois tipos de formulário. Um deles é exatamente aquele formulário que você coloca na sidebar do seu blog, ou seja, naquela barra lateral, tá? Vou mostrar aqui pra você. Por exemplo, aqui eu tô no blog do Conquista Digital. Vindo aqui pra baixo, eu posso estar colocando aqui um formulário de captura, tá? Hoje eu não trabalho com formulário, eu trabalho com banner. Mas você pode estar colocando, por exemplo, um formulário de captura com e-book, um campo pra botar um e-mail pra pessoa se cadastrar na sua lista, tá? Então é isso que eu vou mostrar como que você vai fazer isso, tá? Primeiro, é importante que você saiba aqui qual é a largura da sua barra lateral. Então pra esse tema específico que eu estou utilizando aqui, eu sei que 300 pixels é uma largura legal. Eu posso criar um formulário com 300 pixels de largura, que eu não vou ter problema, ele vai caber certinho aqui na minha sidebar, tá? Então é isso que você precisa saber pra criar realmente um formulário. Como você pode ver aqui, o Egoi acabou de salvar, tá? De tempo em tempo ele salva automaticamente o que você tá fazendo pra você não perder. E agora o que a gente tem a fazer é, então, alterar, né? Fazer algumas modificações nesse formulário pra que ele fique de acordo com o que eu esteja precisando. Então a gente pode alterar aqui primeiro o texto, tá? Basta você clicar uma vez sobre o texto, já vai aparecer esse campo de edição aqui do lado, tá? Você pode apagar aqui e escrever tudo de novo, por exemplo, Pegue seu e-book grátis, tá? Algo assim, tá? Eu não vou fazer nada muito elaborado, mas só pra te mostrar como que você pode tá fazendo edição. E aqui você vai tratar como um editor do Word, um editor do seu WordPress aí também, tá? Que você já conhece como funciona. Então eu centralizei ele, eu posso colocar em negrito ou não, tá? Coloquei em negrito, tirei, tá? Então é bem simples. Aqui você escolhe qual tipo de fonte que você quer. Então você vem aqui e escolhe qual tipo de fonte que você quer. Eu vou escolher uma qualquer aqui, só realmente pra te mostrar. Então eu vou escolher aqui uma fonte. Vamos testar uma aqui. Fonte 24. Ficou um pouco grande pro espaço. A gente pode tá diminuindo um pouquinho essa fonte. Ó, ainda ficou grande. Você pode ou centralizar ou diminuir um pouco mais a fonte. Conforme você quiser, conforme você precisar, tá? Então, agora ficou um espaço bacana. Eu posso agora vir aqui e centralizar. Posso também tá alterando a cor. Então, né, vamos supor que eu queira alterar a cor dessa fonte. Eu posso vir aqui e clicar e alterar a cor da cor que eu quiser colocar, tá? Vou colocar uma cor qualquer aqui, tá? Eu não vou realmente fazer nada muito elaborado. É só pra você entender como que funciona isso, tá? E aqui nesse outro campo, você vai escolher como que você trabalha, tá? Se o seu formulário de captura, você quer que venha com o nome e com o e-mail do seu contato, você vai deixar esses dois campos, tá? Agora, se você trabalha só com o e-mail, basta você tirar o campo nome daqui, tá? Antes de tirar o campo nome, eu quero te mostrar uma coisa, tá? É importante você clicar aqui em cima, se você for utilizar esse campo nome. Depois que você clicou aqui, vai aparecer esse campo aqui na barra lateral, tá? É importante que você identifique se esse campo associar este campo com... Se ele está associado com o campo que você selecionou. Ou seja, selecionou o campo nome, ele tem que estar associado com o primeiro nome, tá? Se tiver como nada aqui no lugar do primeiro nome, basta você vir aqui, clicar no primeiro nome e pronto, tá? Você não pode deixar ele como nada aqui, porque senão não vai funcionar, não vai capturar o e-mail das pessoas, tá bom? Aqui você consegue escolher a posição do texto. Então, aqui, clicando aqui, eu consigo selecionar aqui o texto no topo à direita. Pode ver aqui que mudou. Posso escolher também aqui outro campo aqui no topo à direita, no topo à esquerda, no topo no centro, tá? E o que eu costumo utilizar é esse aqui, dentro. Fica bem legal, tá? Vai poupar espaço aqui. E a pessoa depois vai clicar aqui e vai colocar o nome. Tá tudo tranquilo, tá? Então, basicamente, são esses campos que você precisa estar mexendo, tá? Mas, eu, por exemplo, não utilizo o campo nome. Então, eu vou excluir esse campo. Basta você selecionar o campo que você quer excluir, tá? Vai posicionar o mouse aqui em cima e vai aparecer esse X, tá? Remover elemento. Então, eu vou clicar em cima do X e vou clicar em remover, tá? É simples assim. Ele já vai sair daqui, ok? Olha só. Já tá só o campo e-mail, tá? Agora, eu vou clicar sobre o campo e-mail. Vou ver se ele está associado com o campo e-mail também. Se tiver como nada aqui, você clica nessa seta e clica sobre o campo e-mail, tá? Então, você vem aqui e clica sobre campo e-mail. Fechado? E aqui, então... Opa! Cliquei fora aqui. Vamos clicar aqui dentro de novo. E aqui, então, na posição do texto, eu vou aqui e coloco... Vamos colocar aqui pra ficar dentro aqui do campo. Então, eu vou clicar aqui dentro. Ok. Ó, já veio aqui pra dentro, tá vendo? E aqui, a gente pode colocar aqui um texto de ajuda. Por exemplo, seu e-mail aqui, tá? Você pode estar fazendo isso. Ou você pode deixar aqui sem nada, tá bom? Eu vou deixar aqui sem nada, porque a pessoa geralmente já sabe, né? Tá escrito e-mail. Então, ela já vai saber aqui que é pra ela colocar o e-mail. Você ainda pode vir aqui no campo texto e colocar. Alterar aqui, ao invés de deixar só como e-mail. Você pode alterar por um outro nome que você queira. Então, por exemplo, aqui, eu gosto de colocar seu e-mail aqui. Seu e-mail aqui. Pronto. Simples assim, tá? Posso deixar assim. E agora, seria importante que eu conseguisse tangibilizar esse meu formulário. Ou seja, colocar lá uma imagem do que eu tô oferecendo pra pessoa. Se eu tô oferecendo um e-book. É interessante que eu adicione a imagem de um e-book aqui. Pra pessoa realmente identificar, né? O que que ela pode tá levando, deixando o e-mail dela aqui, tá? E pra isso, você pode, então, adicionar mais campos aqui no e-goe. Então, é bem bacana e é bem simples de fazer isso, tá? Tem aqui essa aba aqui, escrito adicionar elementos, tá? Você vai clicar aqui sobre ela. E aqui você vai poder adicionar vários elementos. Data, e-mail, envio de arquivos e tudo mais, tá? Então, o que você vai utilizar aqui, nesse momento, é o campo imagem, tá? Você vai adicionar uma imagem. Basta clicar sobre esse campo e você vai arrastar onde que você quer colocar essa imagem. Olha só. Quero colocar acima do campo e-mail. Então, vem aqui e solto o mouse. Simples assim. Ele já traz pra mim aqui, uma barra com todas as imagens que eu já trouxe pra dentro do e-goe, tá? Se você quiser pegar uma imagem que tá lá dentro do seu computador, tá? Basta você clicar aqui em carregar. Vai pegar lá a imagem de dentro do seu computador. Então, eu vou aqui, pegar a imagem. Pronto. E vamos pegar essa imagem aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar essa. Dei dois cliques nela, tá? E já vai trazer pra cá. Então, ele já tá carregando. E ele vai trazer a imagem num tamanho que ela caiba exatamente aqui nesse campo, tá? Então, olha só. Bem bacana, né? Então, já vê a imagem pra cá. Você pode ver aqui que logo abaixo tem o campo de e-mail. Então, pega o seu e-book aqui. E agora, eu posso também mudar o botão, tá? Se você tiver um botão pronto, né? Ou, de repente, se você saiba criar um botão no Photoshop, alguma coisa assim. Você pode criar um botão, tá? Pra não ficar esse botão aqui que é meio apagado, né? Você pode trocar o nome também, se você quiser só trocar o nome. Ou, se você já criou um botão bem bacana aí, ou já conseguiu pegar um da internet. Você pode simplesmente clicar aqui em cima, tá? E aí, você pode vir aqui e selecionar esse campo aqui, ó. Usar imagem. Tá? Então, é bem simples mesmo. Clicou em usar imagem, você vai poder vir aqui e clicar em gestor. Dentro de gestor, vai aparecer aqui todas as imagens que você já levou pra dentro do Egoi. E você também vai poder pegar alguma imagem de dentro do seu computador. Vai poder fazer um upload, tá? Então, ele já de cara vai trazer aqui várias imagens que você já tem. Por exemplo, eu já tenho a imagem aqui de um botão. Mas, se fosse o caso de você pegar do seu computador, basta vir aqui em upload, né? Encontrar o arquivo lá dentro do seu computador. E dar dois cliques nele, que ele automaticamente já sobe aqui pro Egoi, tá? No caso, como eu já tenho a imagem, eu vou simplesmente dar dois cliques sobre ela. E ela já vai vir pra cá. Tá vendo? Então, ficou uma imagem bem mais chamativa, tá? E tenho mais probabilidade de receber cliques, né? Então, olha só. Agora, a gente tem esse campo aqui embaixo, ó. Seus dados não serão transmitidos a terceiro. Se você quiser alterar esse campo aqui, você vai dar um clique sobre ele. Já vai aparecer aqui o editor, tá? E aí você pode simplesmente vir aqui e escrever o texto que você quer, tá? Seus dados estão seguros. Ah, não vou colocar muita coisa aqui só pra você ver que você pode estar alterando isso, tá? Então, jóia! Você já fez todo esse procedimento. E agora, eu quero tirar essa aba daqui, tá? Só que essa aba aqui, ela faz parte do layout, tá? Você pode ver que algumas coisas eu alterei por aqui. E essa aba, se eu clicar em cima dela, eu não consigo fazer nada por aqui. Então, tudo que você clicar em cima e não conseguir alterar, é porque faz parte do layout. Aí você precisa clicar nessa aba aqui, ó, de layout. Eu vou clicar aqui. Pronto. Você pode ver que o que a gente tava mexendo antes vai ficar um pouco fosco, tá? Justamente porque agora você não consegue mais editar essa parte. Essa parte aqui é dentro da aba formulário. Aqui dentro de layout é tudo que envolve o layout mesmo, tá? Então, a gente só vai conseguir, nesse caso aqui desse formulário, mexer só nessa parte, tá? Então, eu posso ou tirar só esse campo aqui da lista teste, ó. Tudo que você passa o mouse e aparecer essa abinha aqui é porque você pode retirar ou mover ou alguma coisa assim, tá? Então, eu posso mover só esse campo aqui ou eu posso mover todo ele, ó. Se eu passar o mouse aqui em cima, você pode ver que ele seleciona esse campo aqui todo, tá vendo? Então, eu vou vir aqui nesse X e vou clicar em remover. Feito isso, eu vou retirar todo esse retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, é bem simples, né? Depois que eu fizer isso, eu volto aqui pra dentro do formulário e aí a gente vai ver como que ficou, tá? Você vai fazendo testes aí pra ver se ficou de acordo com o que você precisa realmente, tá? Olha só, já carregou e aqui você vai conseguir ver como que tá ficando o seu formulário, tá? Inclusive, você tem aqui um botão de pré-visualizar, tá? Pode ver que enquanto eu tô fazendo aqui o Egoi já tá salvando, tá? Ele acabou de salvar aqui pra mim, ó. Então, eu posso clicar aqui em pré-visualizar. E aí vai aparecer uma aba aqui mostrando pra mim uma prévia de como que vai ficar esse formulário, tá? Então, mais ou menos eu já sei se vai ficar legal ou não lá dentro do meu blog. Então, olha só como é que ele ficou aqui, tá? Se você achar que tá bacana assim, tranquilo, tá? Você já terminou o seu formulário, né? E falta só fazer algumas modificações finais, tá? E outra coisa que eu quero te mostrar, a gente vai ter que voltar aqui em Layout de novo, que é exatamente a largura desse formulário, tá? Ele vem como padrão nesse modelo, 300 pixels de largura, tá? Se a sua sidebar, se a barra lateral do seu blog for menor do que 300 pixels, aí você precisa tá alterando aí a largura do formulário, tá? Isso você faz na aba Layout. Então, já carregou. E aqui o que eu quero mostrar pra você é o seguinte. A gente tá dentro de Layout. E dentro de Layout, você tem aqui esse campo, essa aba Opções. E tem aqui o tamanho do formulário. Ele já está em 300 pixels, tá? De largura. Isso aqui é a largura dele. Então, você pode alterar, tá? Se você clicar sobre esse campo, ele vai apenas apresentar aqui uma informação pra você. Você vai clicar em Continuar. E vai vir aqui e vai alterar. Ou pra mais, ou pra menos, tá? Você vai tá colocando o formulário com a largura exatamente que você sabe que vai dar certo lá dentro do seu blog, tá? Ou 260 pixels, ou 250, ou 300, enfim. Vai depender de como que você... Qual é o tamanho que você tem disponível lá pra tá utilizando, tá? Eu vou deixar com 300 pixels aqui. Mas, só pra te mostrar como que você pode tá realmente fazendo essa alteração que é bem simples, tá? Fez essa alteração aqui. Você volta aqui, clica em Formulário de novo. E agora, chegou a hora de fazer aqui as modificações finais, tá? Depois que você já configurou todo o seu formulário, né? Tanto o layout quanto o formulário, já está ok. De acordo com o que você realmente precisa, você vai clicar aqui dentro de Opções. Então, aqui ele já abre pra você o campo Título. Se você passar o mouse aqui dentro desse campo de interrogação, ele já vai dizer que esse é o nome do seu formulário. Não se preocupe, somente aparece aqui no Egoi. Ou seja, é interno, é só você que vai ver. Então, é interessante, por exemplo, você pode colocar aqui aonde que você vai adicionar esse formulário. Pra depois você saber de onde que estão vindo os contatos que você tá capturando. Então, por exemplo, você pode colocar aqui Sidebar. Você sabe que você vai adicionar na Sidebar, tá? Eu vou só colocar aqui o nome Teste pra depois eu poder tá pagando. Mas, enfim, você vai colocar aqui um nome que você vai identificar aonde que tá esse formulário. Pra você depois entender de onde que estão vindo esses contatos, tá? Outro ponto importante que eu recomendo que você deixe marcado é esse campo aqui, ó. Confirmar as inscrições. Double Opt-in. O que que é isso? A pessoa, ela deixa o e-mail dela no seu formulário de captura ou na sua página de captura. Clica lá no botão Call to Action pra receber a sua isca digital. E aí, ela vai precisar ir até o e-mail dela, clicar no link lá do e-mail que automaticamente o seu autoresponder vai encaminhar. Ela vai ter que clicar lá dentro do link pra confirmar a inscrição na sua lista. E só aí ela vai poder tá recebendo aí a sua isca digital, tá? Eu recomendo que você faça dessa maneira que é a mais segura. E é uma maneira que você vai garantir que mais pessoas estejam realmente interessadas no que você tem pra oferecer. Porque uma vez que a pessoa vai, se desloca até o e-mail dela pra confirmar a inscrição na sua lista porque ela realmente tem interesse no assunto. E isso vai melhorar a taxa de abertura dos seus e-mails, tá? Você pode deixar desmarcado, assim ninguém vai precisar confirmar a inscrição na sua lista. Você vai conseguir construir uma lista mais rápida, só que também você corre o risco de ter muitas pessoas curiosas, né? Que realmente só clicaram ali pra receber sua isca e realmente não tem interessado em abrir os seus próximos e-mails. E é algo que você precisa testar, tá? Eu deixo marcado e eu recomendo que você também deixe, tá bom? Então aqui no próximo campo, permitir que os contatos se recadastrem, eu costumo deixar marcada essa opção. Sim, mas obrigar o contato a confirmar a inscrição. E aqui tem outras opções que você pode escolher conforme você quiser. Sim, sem obrigar a confirmar a inscrição ou não, tá? Se a pessoa já se inscreveu, ela não vai conseguir se inscrever de novo, tá? E aí você vai selecionar aqui conforme você deseja. Eu não costumo marcar nem o e-mail de boas-vindas, nem essa outra opção aqui de pré-preencher com os dados do Facebook, tá? Você pode adicionar tags, ou seja, marcar esses contatos, tá? Por exemplo, esse formulário de captura você fez pra uma campanha X. Você pode colocar o nome da campanha como tag, tá? E todos esses contatos vão vir com essa tag. Depois, mais pra frente, quando você for encaminhar um e-mail pra esses contatos, você pode selecionar somente determinada tag, ou seja, somente as pessoas que se cadastraram naquele formulário que você marcou a tag é que vão receber os seus e-mails, onde você consegue realmente encaminhar e-mails segmentados, tá? Então as tags ajudam muito nisso. Aqui eu não marco nada também. E aqui, e-mails com o resultado da inscrição. Esse primeiro campo aqui, confirmação da inscrição do Double Opt-in, é exatamente aquele e-mail que a pessoa recebe assim que ela se inscreve na sua lista, tá? É o e-mail onde vem ali com o link pra ela confirmar a inscrição. Então você pode aqui visualizar como que vem o padrão do EGOI e você pode clicar aqui em personalizar e mudar. Você pode, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima de personalizar. E você vai ver que você pode estar fazendo algumas alterações aqui, tá? Você pode personalizar, você pode colocar um texto a mais. Então aqui, como padrão ele vem assim, tá? Esse campo aqui de exclamação FNAME é porque se você tiver no seu formulário de captura o campo nome, ele já vai vir automaticamente marcando o nome da pessoa aqui, tá? Se você não utiliza o campo nome, você vai alterar esse FNAME aqui. Então aqui, por exemplo, eu vou trocar o FNAME por Olá. Simples assim, tá? Aqui você pode também alterar o texto, pode alterar esse campo aqui embaixo. Você pode até clicar aqui dentro do botão, alterar o que tá escrito dentro do botão, tá? Você só não pode alterar aqui o botão em si, tá? Não pode retirar ele daqui porque realmente vai dar problema no link lá na hora de a pessoa confirmar a inscrição na sua lista, tá? Agora você pode vir aqui salvar. Sempre salva o que você fez, tá? Clique em salvar. Bacana, salvou. Agora eu vou voltar aqui pro formulário. E aqui do formulário eu vou novamente em opções, tá? Pra mim terminar de fazer as configurações, tá? Se eu fosse direto em opções antes, ele não iria carregar o mesmo campo pra mim. Então por isso que eu voltei pro formulário. Tá bacana? Então novamente aqui vai ter o remetente pra você confirmar qual o remetente que você quer usar nesse formulário. E agora tem um campo muito importante, tá? Muito importante mesmo. Que é esse campo aqui, resultado da inscrição. Então ele vem trazendo pra mim aqui a submissão bem-sucedida e o cadastro bem-sucedido. O que são esses dois campos? Essa submissão bem-sucedida é exatamente a página que o usuário, que a pessoa que acabou de se inscrever na sua lista, que ela vai ser direcionada. Ou seja, a pessoa deixou lá o e-mail, clicou no botão lá, quero receber, enfim, o botão do call to action. E imediatamente ela vai ser direcionada pra página que você colocar o URL aqui, tá? E normalmente nesse caso é muito utilizada uma página de agradecimento, tá? E essa página de agradecimento, na verdade, ela é utilizada pra orientar a pessoa a ir até o e-mail e confirmar a inscrição na sua lista. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma página do meu blog, uma página de obrigado. Então, essa é uma página de obrigado que eu tenho, tá? E aqui eu falo, falta só confirmar o seu cadastro. E aqui eu coloco os passos pra pessoa seguir, tá? Pra ela saber que realmente ela precisa ter o e-mail pra confirmar a sua inscrição. Então eu coloco aqui, cheque seu e-mail, procure pelo e-mail com o meu nome, clica no botão azul pra confirmar a inscrição e seu cadastro tá confirmado depois disso. E você já vai receber aí o acesso imediato ao meu e-book, a minha aula, o vídeo, enfim, o que você prometeu lá na isca digital, tá? Então eu simplesmente vou copiar esse link, vou aqui na Egoi e vou jogar esse link completo aqui nesse campo da submissão bem sucedida. Lembrando que você vai ter que colocar o http dois pontos barra barra, exatamente o link inteiro, tá? Se faltar o http não vai funcionar, combinado? Bacana. Então esse primeiro campo aqui já tá resolvido. O segundo campo é o cadastro bem sucedido. E o que é esse cadastro bem sucedido? É exatamente a página que a pessoa vai ser direcionada assim que ela acessar o e-mail e clicar no botão pra confirmar a inscrição na sua lista. Então se você oferecer um e-book ou se você oferecer uma videoaula, esse é o momento de você entregar isso. Por exemplo, eu tô oferecendo aqui um e-book. Então aqui nesse campo eu preciso adicionar a URL, o endereço, onde a pessoa vai conseguir baixar esse e-book. Eu vou colocar aqui um link do bit.ly, tá? Eu peguei o link onde a pessoa pode baixar o e-book, coloquei lá no bit.ly pra mim encurtar o link. E dessa maneira eu também consigo acompanhar o número de cliques, tá? Então se você quiser fazer isso também é bem interessante, tá? Só que sempre tem que ter esse http dois pontos barra barra, tá? Se não tiver, não vai funcionar, ok? Então aqui o restante você não precisa preencher mais nada, tá? E aí você vai clicar aqui em gravar. Simples assim, tá? Feito isso, seu formulário já está todo pronto, né? Você já realmente já configurou tudo pra que a pessoa consiga receber sua isca digital, consiga visualizar sua página de obrigado e tudo mais. E agora o que você tem que fazer é clicar aqui dentro de publicar. E é aqui que você vai pegar o código HTML desse formulário pra colar lá dentro do widget da sua barra lateral lá dentro do blog, tá? Então eu clicando aqui em publicar, o e-mail vai trazer pra mim aqui um link, tá? Você pode inclusive, se você pegar esse link aqui e colocar no seu navegador, tá? Você vai conseguir fazer algum teste, você vai conseguir adicionar o seu e-mail ali e ver se você vai passar pelo processo todo de maneira correta, tá? Então tá aqui, ó, você pode colocar aqui o seu e-mail, pode clicar aqui nesse botão. Vai ser direcionado pra página de obrigado, vai receber o e-mail, vai confirmar a inscrição e vai receber o e-book, tá? Então é assim que vai funcionar, você pode fazer um teste já daqui. Só que não é esse link que a gente quer, tá? Então eu vou clicar aqui dentro de adicionar outra publicação. E aí eu vou ter as opções de HTML, tá? Na versão gratuita talvez você não visualize todos esses campos aqui, tá? Talvez você não visualize aqui a janela pop-up, nem esse campo aqui talvez, tá? Mas o que você vai precisar vai estar aparecendo aqui, que é o código HTML. Então você vai clicar aqui dentro de HTML. E vai aparecer aqui, ó, várias opções pra você. HTML, iframe, botão e HTML avançado. Geralmente o que você mais vai utilizar é o iframe e o HTML avançado, tá? Pra colocar lá dentro da sidebar, na barra lateral do seu blog, você pode usar o código iframe, tá? Que é um código mais encurtado um pouco, tá? E ele vai ficar muito bem, tá? O seu formulário de captura vai ficar bem lá dentro da sua sidebar, tá? Então tá aqui o código, tá? Você vai copiar todo esse código do começo ao fim. Lembrando que não pode ter espaço em lugar nenhum, tá? Você vai realmente copiar tudo. Então desde o sinal menor que até o sinal maior que. Ok? Então tá aqui. A gente vai então copiar esse código. E agora você pode colar lá dentro do blog. Então eu tô aqui no meu painel de administração do meu blog WordPress. E aqui você já deve saber, mas eu vou mostrar novamente, tá? Você vem aqui dentro de aparências, vem dentro de widgets. E aí a gente vai adicionar esse código HTML que a gente acabou de copiar lá de dentro do Egoi. Aqui pra dentro do widget do nosso blog, tá? Então aqui é tudo que eu tenho na minha sidebar. E agora eu preciso procurar aqui nesse widget disponíveis o campo texto, tá? É o campo texto que eu preciso realmente adicionar, tá? Então vamos procurar aqui o campo texto. Ele está aqui. Eu vou clicar, vou arrastar ele aqui pra cima. E vou escolher onde que eu quero posicionar ele aqui na minha barra lateral, tá? Geralmente você posiciona aqui no primeiro campo, tá? No caso aqui eu tenho um campo de busca, eu vou posicionar ele aqui no segundo lugar. Soltei o mouse. Ele já liberou pra mim um campo aqui pra que eu possa estar adicionando o meu código HTML. Então eu simplesmente vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, vou colar o código do Egoi. Você pode colocar aqui um título, mas eu não tenho necessidade, eu não utilizo, tá? E fazendo isso, você vai vir aqui, vai clicar em salvar e ele vai aparecer na sua barra lateral, tá? Vou acessar aqui o blog agora. Já carregou. A gente vai botar aqui um pouquinho pra baixo. Olha só. Já apareceu aqui, tá? Então o meu formulário de captura já está aqui na minha sidebar, tá? Agora que você já aprendeu como que você cria o formulário de captura e adiciona ele lá dentro da sidebar do seu blog, eu vou mostrar algo ainda mais simples, que é como que você vai criar um formulário de captura pra integrar ele numa página de captura do seu blog. Tchau.